E alguém te matou, mano. Quem foi que me detou? Quem foi? Acho que foi aí. Foi o Júnior, foi o Júnior. Ah, fui eu. Tá fora, mano. Você não sabe o que aconteceu. Eu fui botar pra gravar isso aqui, eu falando pra você deixar o like no vídeo. E eu acabei transmitindo no canal principal lá, 200k lá. Caralho, mano. Fiz a live sem querer ali, cara. Mas é isso aí, rapaz. Deixa o like nesse vídeo aí, mano. Rotalece compartilhando com teu amigo no WhatsApp aí. Vamos tentar bater 5 mil visualizações nesse canal aqui em uma hora. Só você que tá vendo esse vídeo, pegar e mandar pra um amigo no WhatsApp lá. Pra ele clicar no vídeo, tá ligado? Só isso. Só faz isso. Vão no grupo. Manda no grupo lá, fala. Clica nesse vídeo, rapaz. Só pra pegar 5 mil visualizações em uma hora pra ver se o vídeo ganha a visualização, tá ligado? E também inscrito também. Eu também quero inscrito, tá ligado? Se inscreve no canal aí e é nóis. Não esquece do like, mano. Por favor, vê esse vídeo aí e já manda pro teu amigo, beleza? Mano, também me segue no Instagram. O link tá na descrição aí. É só você botar cafajete com H no final no Instagram. Eu posto vários bagulhos maneirinho lá no Instagram. Valeu, é nóis. Boa noite. É nóis. Tão me escutando? Tô de rio. Ah, jura? Você sabe jogar vocês? Não, eu não sei jogar. Tá bom. Você é noob? O que é que eu disse? Você é noob? Eu não. Então você sabe jogar, né? Sei. Vai me carregar então, tem que matar mais que eu, tá? Ô, gente, você tem que lá se eu jogar e tirar um botão de dano. Vocês pegam ela e botam uma arma que tenha milha, viu? Pra quando os caras estão longe e um peço. Certamente que sim. Ah, entendi. É assim que joga? Ah, não sei. Não sabia não. É só isso? É só isso que tem que fazer? Ah, sim. Ó, tem a gente aqui dentro da casa comigo, hein? A minha de milha pequenininha, viu? Tem que ter. Tá bom, me carrega aí que eu sou noob, tá bom? Tá. Cadê? Já matou um? Tá. Vindo aí. Tá. Vai tomar, não. Ó, tô sem arma, hein? Ih, o Snap já morreu. Quem quer arma? Ô, tu falou errado aí, ó. O cara fez o que tu falou e ele morreu, ó. Ixi. E agora? Não sei. Aí, cadê? Junta todo mundo. Junta comigo aqui, pô, pra mim não morrer também. Deixa aqui embaixo aqui, pô. Tô indo aí, Júnior. Tô indo, tô indo. Pode crer, pode crer, mano. Relaxa aí, valeu? Sem estresse. Não tem arma, não? Eu tenho. Peguei uma arma aqui agora. Ih, vocês estão correndo pra onde? Vocês estão longeão. Deixa uma arma aí pra mim. Boa. E aí, Teus? Qual é o seu nome, Teus? Qual é o seu nome? Meu nome verdadeiro é Henrique. Por que seu nome tá Teus? Foi a minha irmã que botou porque eu só tenho seis anos. Qual é o nome da sua irmã? Mariana. E por que ela botou Teus? Ela gosta do garoto chamado Mateus? Sua irmã namora, né? É. Ela namora o Mateus, né? Só que não, ele é meu irmão, o Mateus. Ih, alguém te matou, mano. Quem foi que me detou? Acho que foi aí. Foi o Júnior, foi o Júnior. Ah, fui eu. Tá fora, mano. Júnior, tu é mau vacilão. Fica atirando... Não fica atirando no cara, não. Eu tô com um cento e doze, viu? Ô, Teus, ô, Teus. Manda ele te dar kit, pô. Me dê kit agora. Me dê kit mesmo. Graças a Deus. Oxe, você me dá kit. Se ele não te dá kit, tu explode o galopé dele também. Mau vacilão, né? Oxe, velho. Dá kit pro cara, Júnior. Eu só tenho uma fogueira, só. Aí, dá a fogueira pra ele, pô. Tu estourou o bagulho lá? Ah, fomeu, né? É claro. Ah lá, viu? Explodiu de novo o galão, ó. E a tua fogueira? Melo, viu? A sua sorte é essa. É o quê, mano? Fala pra ele aí. A sorte dele é que eu peguei... É, deu sorte. Ô, Henrique. O quê? Tu tem uma calopsita em casa? É o louro. É uma arte, é ele. Ah, é o louro, né? É o louro. Kit médio. Pede pro Júnior aí, ó. Não trabalha no tudo, não, pô. Ô, mas foi tu que explodiu o galão? Ah, fui eu. Quem foi, então? Vocês que andam na ponte, tu pega lá, vocês já não estão lendo. Presta atenção aí, Henrique. Aí, o cara mandou tu prestar atenção. Tá bom. Tá, porra. É um jogando contra o outro. Esse aqui é randeada, pô. Nós temos que jogar junto, né? Não, mas você quer colocar um contra o outro, pô. Não tô te confundendo, não. Eu não tô colocando ninguém contra ninguém, não. Ah, não. Tô não, tá doido. Bora meter o pé daqui, pô. A safe tá vindo aí, ó. Eu me lembro que eu tinha um carro, velho. Ô, Henrique, me busca aqui de carro aqui, mano. Não sei jogar, não, cara. Tem que ficar do meu lado. Eu sei. Eu quero procurar meu carro. Ô, Henrique. Quê? Me ajuda aqui, Henrique. Eu não sei jogar, não, mano. Sério isso? Sério, cara. Eu quero que você me ensina, cara. É... Acaba no meu carro. Cadê? Como é que eu entro no teu carro, mano? Vem cá, me busca aqui. É tu que tá aqui perto? Não, não sou eu, não. E na terra ali. E aí? Quando você quiser pegar o carro, é assim. Aí você corre. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Pula, pula do carro, pula do carro. Olha lá, o Júnior... Olha lá, tá vendo? O Júnior ia me matar de novo. Vamos sair, vamos sair. Não joga perto do Júnior, não. Deixa ele morrer sozinho. Deixa ele aí. É, deixa ele aí, deixa ele aí. Quando ele pula... É, deixa mesmo, né? É, deixa ele morrer sozinho. Se ele deitar, não cura ele, não. Tá. Deitei o coelho roda. Matei. Mata ele, terro, mata ele. Me ensina a jogar. Ele tá sem vida, ele tá sem vida. Vai, vai. Ih... Deixa o teu morrer sozinho agora. Deixa o teu morrer, não. Eu vou morrer, Júnior. Ele te matou? Eu morri. Boa. Caraca, morri. Pera aí. Cadê ele? Cadê o cara? Ele tá dentro dessa casinha aí. Ele tem uma drop. Vai morrer, Júnior. Vai morrer, Júnior. Boa, Júnior. Boa, velho. Boa, boa. Ah, morri nas costas, mano. Pô. O cara correu pra caralho, filha da puca. Valeu, valeu, mano. Brancheirinho, saco derrubado. Brancheirinho, saco desesperado. Brancheirinho, gruta de feijão que é mato.